Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Carol Brasolim e hoje eu estou o quê? O love dela. Como é o love? Organa Santana! Oi! Está novamente aqui no canal, porque hoje nós faremos uma coisa diferente. Diferente não, amiga, porque vai ser comida também. Então não é muito diferente. Mas é que esse canal só muda as coisas com comida, porque comida sempre tem, né? Sempre tem uma comidinha, assim. Sabe, eu uso o meu canal como uma desculpa pra minha nutricionista, né? É, eu também. Eu falo, não, é que é meu trabalho, eu preciso gravar. Então, é sério, a minha nutricionista é maravilhosa. Beijo, Ana, se você está assistindo. Porque agora eu sei que... Antes eu sabia que a nutricionista eu não assistia. E agora talvez sim. Mas... Ela vai ficar chorando, né? Eu mando as fotos pra ela, tipo, olha o que eu acabei de comer. Ela, ossos do ofício, relaxa. Então agora eu estou um pouco liberada pra comer, então está tudo bem. Mas hoje vai ser uma desculpa gigantesca, porque o vídeo de hoje é Não escolha o salgado errado. Eu comprei vários salgados maravilhosos. Tem um pão de queijo recheado de requeijão. Muito bom. Pimenta, né, amiga? Muito bom. Porém, somos duas, um deles tem pimenta. Cara, eu estou torcendo, tipo assim, pra ser ela, porque eu só me dou mal nesses vídeos, entendeu? E eu vou falar, a gente chegou aqui agora e o apartamento estava com cheiro de pimenta. Sim, cara. De tanta pimenta que colocaram nossas comidas. Não é aquela pimenta gostosa, é aquela pimenta com cheiro de vinagre. É verdade. É muito, muito catiguenta. A pimenta deve ser muito forte. Eu não sei quem que colocou, mas veremos logo mais. Saberemos logo mais. Vamos embora? Está preparada? Não. Está preparada ou não? Nem eu. Mas é sério, os salgados são maravilhosos, porque fui eu que comprei. Agora, a pimenta eu não me responsabilizo, que aí já foi coisa da produção. Nem eu, eu também não me responsabilizo. Então, galerinha, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like. Se vocês gostam dessas duas piririas de aqui, já deixa seu like. Comentem quais vídeos vocês querem que a gente grave. E se inscrevam nesses canais maravilhosos. Agora a gente vai sofrer por vocês. Fechou? Amiga, essa aqui é a pimenta que colocaram. Sério, só cheira. Nossa, a gente ainda está divertindo. Mano, é muito forte. Cara, eu juro para vocês que eu nunca comi uma pimenta tão forte, tá? É muito forte, muito forte. Eu estou chocada. Feito com pimenta vermelha selecionada. Obrigada, galerinha, obrigada. É pimenta malagueta, amiga, por isso. Não acredito, é a pior que tem malagueta. É pimenta malagueta. É pimenta malagueta, real. Está escrito aqui, ó, malagueta. Gente, minha mão está com muita pimenta, mas tudo bem, vamos lá, né? Vamos lá, é tudo por esse canal maravilhoso, eu sempre falo. Tudo por vocês. A gente faz tudo por vocês, real. Primeiro, dadinho de tapioca. Nossa, eu nunca comei dadinho de tapioca. Está brincando? Sim. Tomara, eu sou apaixonada. Ai, calma aí, tem que ver qual que eu vou escolher, né? Vamos girar, girar. Vamos fazer Joga em Pô? Juro, como é que faz esse jogo? Também não sei. Joga em Pô? É Pedra, Papel, Tesoura. Ah, tá. Pedra, Papel, Tesoura. Não, cara, eu não acredito hoje, mas até nisso, vai. Pedra, Papel, Tesoura. Comecei, comecei, comecei. Ela já começou a se dar mal no canal dela. Tu me escolhe. Mas vamos lá, eu vou escolher. Quem disse que eu me dei mal, vai saber. Vai, tem que pegar. Pimenta. Não, 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 não. Você não pode olhar, você tem que comer. Eu olhei por baixo, meu cara. Ixi, está cheio de pimenta. Olha ali, está cheio. Pô, eu nunca comi dadinho de tapioca, eu vou comer ele com pimenta. Um, dois, treze. Pega uma água. É muito forte? Sério, é muito forte essa pimenta, cara. Vou pegar um pedaço do teu. Pô, é muito forte. No canal, eu sou muito fitness, tenho até suco verde. Obrigada. De nada. Sujinha mesmo. Eu odeio pimenta com todas as minhas forças. Cara, é muito ruim. Eu vou ser querida, eu vou te dar esse aqui. Obrigada. Pode comer, já que tu não comeu. É, então. Mas não consigo sentir o rosto. Pimenta. Ô, dó. Ô, dó. Começou nesse canal como? E começou rindo de mim ainda, né? Começou rindo de mim do Joaquim Pô. Nunca mais bonitinho, tá? Viu? Eu preciso tomar mais. Nossa, eu tô com medo. É muito forte? Cara, a malagueta é a mais forte que tem. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que é a mais forte a malagueta. Ai, meu Deus do céu. E detalhe que temos ainda quatro salgados. Ou seja, tem muita coisa pela frente. Segundo. Nem quero ver mais o segundo. Xipa. Deixa eu virar um pouquinho aqui, eu tô com medo. Xipa? O que é xipa, amiga? Eu também não conhecia. É tipo um pão de queijo. Coloquei nesse formato. Formato DS, xipa. C, formato C, né? Xipa. Não é S não, né? Não é C. Cara, eu juro pra vocês ter com o pimento na boca. Ai, que dó. Quer dizer, dó ou não? Porque daqui a pouco vou estar eu também. Joaquim Pô. Eu escolho S. Não tem escolha, né? Tá. Pega. Um, dois, treze. Ai, caramba. Calma aí, calma aí, calma aí. Toma! E olha a quantidade de pimenta. Ô, produção, vamos ser um pouco mais carinhosos. Diga, pode dar uma molhadinha? Tem muita. Não, olha isso. É, tá bom, tá bom. Vamos morder com o maior prazer. Nossa senhora. Nossa senhora. É apimentado, né? Nossa. Meu Deus. Que zoeira é essa? É muito apimentado. Mano. É muito apimentado. Nossa senhora. Chocada. É muito, muito ruim, gente. Sério. Ela chegou a me dar calor. É muito ruim, sério. Me deu calor, eu juro. Ó. Mas viu, a gente tá empatado. Gostou da chipa? Eu achei meio cru. É, ela é um pão de queijo mais durinho mesmo. É, eu não gostei. Mas a gente tá empatado, ó, um a um. Agora tem que desempatar. Ou eu, ou ela. Gente, só tem coisa que eu nunca comi. Esfirra. Ah, esfirra eu já comi. Esfirra. Mas é uma esfirra diferente. Então vamos lá. Jo... Que... Pô. Quebrou. Galerinha. Eu também, a primeira vez que comecei, me dei mal. Galerinha. Então já vão deixando seu likezinho. Se inscrevam nos nossos canais. Porque assim, ó. Essa pimenta tá valendo uma inscrição e um like. Porque, meu Deus. Oi, sério. Eu queria mostrar pra vocês. Eu tô suando. Passar vermelha. Passar vermelha. Sabe quanto dá tanto calor da pimenta? Ou de nervosismo também. Sim. Eu quero esse. Essa não tem. Uai. Ah, eles colocaram dentro. Elas tão abertas. Então não tem que morder. Um, dois, três e... É a minha. É a minha. Tem pimenta e tem aquele azeitona. Eu odeio azeitona. Miga, tem pimenta e... Eu odeio os dois. Eu odeio azeitona. Cara, que coisa ruim. É muito forte. Tá passando mal. Tem gosto de azeitona, não tem? Nossa. Nossa, olha. Dessa vez, eu achei que o Joãozinho, no meu último vídeo, não escolha a Fina errada. Ele tinha sido muito mal com a gente. Que a gente ardeu demais. Inclusive, se vocês não assistiram esse vídeo, assistam. É junto com o Painha e com o Mamute Congelado. Tá muito engraçado. O grito do Mamute, eu assisti umas dez vezes. De tanto que eu dei risada. Então assistam, porque tá muito bom. Quer mais? Tadinha, mano. Eu juro pra vocês, tá? Os vídeos estavam muito legais, pra ser verdade. Estava muito bom, né? Agora, chegaram duas coisas que são muito gostosas. Croissant. Nossa, eu amo. E um pão de queijo recheado com requeijão, que é muito gostoso. Já comenta aqui embaixo se vocês preferem croissant ou pão de queijo. Qual dos dois? Tem que ser um dos dois, não pode ser os dois. Nossa, esse aqui é de quê? De queijo? Hum... De queijo, eu acho. De pimenta, né? Um deles é de pimenta. Não, é de queijo. É de queijo. Jó queijo. Quero esse. Três, treze. Três, cheiro. Nossa. Ai, cara, aleluia. Eu não vou comer pimenta de novo, senhor. Muito obrigada. Não, sério. Levanta o teu. Só pra mostrar. Olha só. Olha a quantidade de pimenta que tem só no prato. Vocês imaginam no croissant. Vamos lá. Mordidão, mordidão. Vai que o teu teu também. Porque a última vez o Joãozinho botou em todos. Sério? Nossa, esse tá tolado de pimenta. Tu deu um amor de dona. Acabou o suco, amiga. Acabou o suco. Eu juro pra vocês, tá? Tá muito ruim. Tá muito apimentado, sério. Nossa, e parecia ser muito bom esse negócio. Mas é bom. O problema é ter pimenta. O problema é ter pimenta. O gosto, né? É bom. Mas eu já comi tanta pimenta, gente, que eu não tô assistindo o gosto de nada daqui. Nada. Nossa, cara, sério. Esse foi muito tenso. E agora o que eu mais esperei, eu espero não pegar o de pimenta, porque eu sou louca por pão de queijo e requeijão. Eu sou louca. Vou te deixar escolher, eu acho, porque todos que eu escolhi eu me ferrei. Não, vai fazer certo. Vai. Um. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Não acredito! Poxa, gente, sacanagem isso. Eu queria ter escolhido. Eu vou querer... Tá, eu vou escolher... Hum... Esse. Parece uma batata, eu vou escolher esse aqui, ó. Não tem o que eu escolher. Um, dois, três. Ai, amém, 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 amém. Respira fundo, amor. Gente, olha isso, tem muita pimenta. Eu juro pra vocês, olha ali, quanta pimenta tem. Olha ali. Olha ali. Vou colocar aqui na cara que ela tá colocando na cara. Nossa senhora. Olha ali. Tudo que eu desejei nessa vida. Tudo que eu nunca desejei na minha vida. Ai, cara, eu não tô com vontade de morder, amiga. Hum... Olha o queijão. Hum... Olha o queijão. Duro. Minha boca tá dormente. Tá forte esse, né? Dá pra ver daqui a pimenta. Foi colocado muita pimenta aqui. Caia, sério, eu juro pra vocês, a minha boca não sente mais nada, ela tá dormente. E tá vindo pimenta no meu dente, meu dente tá dormente. Eu acredito. Todos tiveram muita, né? Eu acho que a próxima vez a produção deveria vir aqui, sentar e provar um por um. Um por um. Eu também acho. Também acho. Também acho. Eu mesma vou comer mais um pedaço. Ó, Nutri. É do vídeo, tá? Tá, eu amo pão de queijo. Enfim, galerinha. Chegamos ao fim de mais um vídeo. As duas estão suando. Realmente, esse... Tá vindo pimenta aqui. Foi pesado. Foi pesadíssimo. Foi muito fã. Espero que vocês tenham gostado. Comentem se vocês gostam desse tipo de vídeo. E quem ficou até o final, quem ficou até o final, comenta a hashtag pimenta. E aí eu vou deixar um coraçãozinho em todo mundo. Fechou? Obrigada pela sua participação. Obrigada. Desculpa te fazer sofrer no meu canal. Não, foi culpa tua. Foi culpa eu que não tenho sorte na vida. Beijo. Amo muito vocês.